O meu amigo eu fui criado na roça Que tem orgulho de ser um bom nordestino Cadê de cedo que gosto de raqueirada De loura gelada com churrasco de sorrinho Cadê de cedo que gosto de raqueirada De loura gelada com churrasco de sorrinho E no invés eu gosto de andar no mar Tô genucado para um lugar mais seguro É minha sina, agradeça ao meu senhor E não me importa quem me chame que matou É minha sina, agradeça ao meu senhor E não me importa quem me chame que matou Ei, meu sertão, tem tantas coisas que nem tem na capital Um rio cheio enche no azul E os pássaros cantando matagal Um rio cheio enche no azul E os pássaros cantando matagal Um rio cheio enche no azul E asz TD C Tchau.